O next stage é igual o player? Não, ele não é bom. Não, não que eu seja, né? Ó, dá pra descer aqui ainda, hein? Será que tem uma alavanca aqui em algum lugar? Pra puxar a lava? Mas como que eu desço aqui? Ah lá, é ali! Pô, Alan, você tem o pula-fofo, né? É só usar o pula-fofo e pular ali. Mas deve ter uma forma ou outra de descer ali, não? E como é que eu vou subir? Né? Não, não, de novo não, next stage. Não seja burro-nildo. É feio. Eita porra! Elemental de lava. Vish! Ah, mano. Relaxa, a gente tem mais kit de ladrão aqui, eu acho. Oi, Pring, você voltou? Senhor of Repple Sub, Ultra Boss Repple Sub, Scobit Repple Sub. Vamos ver o que que tem aqui. Caralho! Fale com o amuleto sentiente? Não, sentiente, restauração de que? Não, sentiente, restauração de que? Calma, chat, é porque eu vou pegar o amuleto com o next stage. Porque esse cara é burro, né? Sabe escrito, eu ganhei uma quest, ajude o monge? Encontramos o amuleto, ele foi possuído por um espírito. O espírito deseja ser devolvido à sua neta, ela vive no templo da mão. Como é que você sabe disso? Eu nem falei com o amuleto. Tá, vamos lá de novo. Ó, eu sou mago e inteligência. Tentar alcançar a trama, deixar que ela proteja você desse impulso. Vambora. Por isso que eu fui com o next stage, mano. Já era. Toma. Vamos ver o que que rolou aqui. O cara tá quente aí, o next stage tá suando o chat. Devolveram você aonde, a quem? É o fantasma do The Sims. Você é um fantasma que ouve com você? Fantasma do The Sims, é foda, mano. Amor, para com isso. Pelo amor de Deus. Eu levarei você. Não, primeiro eu vou examinar o amuleto. Gente, ela é minha namorada, mano. Tá, eu tenho religião. Eu vou avaliar a imagem. Vamos ver o que significa. Nice, nice. Jurados Alacandr. A cara dele. Vou concentrar na minha entidade para ver a intuição delas. Tá, estamos bem. Tá, eu vou guardar. Eu não vou equipar, não. Eu vou guardar. Eu vou falar que eu vou levar ele. Não, eu vou guardar o amuleto. Deixa eu ver. Ah, ele tem uma ação de falar com o amuleto. O que é essa restauração de Ki? Ah, eu nem sei o que é Ki, mano. Deve ser alguma classe que eu não tenho, né? E aí, eu dou um pau nesse elemental do caralho? Ou vocês acham que eu vou tomar uma sabugada forte? Me arrependi. Deve ser um mesmo. Errou. Será que eu fiz merda, chave? Pô, a gente tá no Hygrath. Oh, ficou com medo. O elemental ficou com medo. Tá, calma. Por que que eu tô jogando? Cara, não tem como eu matar ele, né? Aí. Toma. Ah, eu vou sair dando flechado lá nele até ele morrer. Uh! Aí, agora ele tá vindo. Tá vindo nada. Tá meio tortão ainda pra esquerda. Se eu tacar gelo nele? Gelo nele. Cara, não tem o que eu fazer. Eu vou esperar ele dar a volta. Say bye-bye. Ele já tá... Ele perdiou a vida! Em qual momento isso aconteceu? Que porra é essa, Nilce? Por que você deu um tiro? Ele tem que sair da lava, velho. Senão, fudeu. Ó, regeneração magmática ele tem. Cadê essa regeneração? Recupera quando começa o turno. Ah, é. É, ele tem que sair da lava, tipo, urgente. Tá, então nem adianta eu gastar meus poderes nele. Next stage, fica pra trás. É... Vamos... Ah, não. Nem vou gastar. Nem vou gastar isso. Troca de arma. Troca de arma. Aí. Tá, eu não vou também gastar, não. Se bem que flecha não gasta, né? Ah, não. Deixa ele andar, deixa ele andar. Tá, agora será que vale eu já gastar? Eu quero dar slow nele? Não, eu não quero, não. Cara, nem adianta, nem adianta. Não, nem adianta. Nem adianta, deixa ele andar. Tá, agora, agora. Tá, agora acabou. Nice, nice. Ah, mas tá brincando que um raio de gelo não... Não faz nada nele. Nossa, ela é muito forte, mano. Ele não é humanoide. O que que eu posso fazer aqui de bom, mano? Boa, dá medo nele, porra. Aí, aí. Tem visão aqui? Tem. Vai explodir. Morreu, graças a Deus. Corre, time. Caralho, deu 150 de XP, velho. Porra, isso é muito? Ah, acho que é. Bom, fizemos uma play boa aqui. E agora pra eu sair daqui? Não, não! Ah, mano, não. Na moral, esse next stage tá de sacanagem comigo. Next stage? Por que você é um mago burro? Eu não sou burro, né? Spring, eu vou te banir. Pronto. Mentira, eu não vou, não. Fiquei aqui pra isso. Indian Drop Plus 35. Ah, não. O que é pibocat que você falava no Terminal 81? Ai, que bonitinho que você é, mano. Pibocat, velho. O que que é pibocat? Atencione, pibocat. Atencione, borquete, Beatrice. Pibocat é foda, irmão. Boa, boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Nice, nice. Aqui era isso, né? Achamos um corpinho da hora. Dá pra eu vir aqui, será? Ah, eu pego esse caminho aqui na diagonal e... Tá, agora, chat, vocês vão com certeza perguntar pra mim. Senhor Allan, o que você vai fazer agora? Vamos, next stage. Ah, mentira, que precisa de... Oh! Oh, dá pra mexer no bagulho sem... Ah, é um botão. Ah, é um botão. Tava bom demais pra ser verdade, né? Tá, calma. Por que que não abre? Derretendo, é, mano. Tá, prendeu no quê? E se eu tacar um óleo? Passar uma graxa? Ah, agora acabou. Jogo mal feito da forma. Gente, eu dei load, tá? Por que você vai me falar? Porque eu... Tô caindo na lava, velho, né? Para, mano. Nem faz sentido aquela lava lá, 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 não. Não vou te falar nada. Não fala, sub. Não fala, mano. Até prefiro, tá ligado? Uou, uou, prometa que não vai voltar. Vai, vai, vai. Iê. Calma, às vezes. Não, você não vai se esmagar. Chat, calma, deixa eu pensar. E se... Ah, não, não. Não existe a possibilidade de eu estar preso aqui embaixo. Isso aí simplesmente não faz sentido, tá ligado? Tem alguma forma de eu ativar... Para de remer, filha da puta. Gente, seguinte... Ah, esse daqui. Eu não tinha pegado uma adamantina pica. Ou nada a ver. Ah, não. Eu não tinha pegado em algum lugar? Tem que ser a adamantina ou pode ser qualquer coisa? Não, tem que ser a adamantina. Cara, eu juro que eu tinha pegado... Uma adamantina usável. Nossa, fodeu. Gente... Tô preso. Eu não tenho minério. Mas eu li em algum lugar de como fazia essa adamantina. Não li? A forja está sendo protegida por um guardião que parece ser vulnerável ao magma. Para usar a forja, precisamos posimentar um morde e um minério de mitral. Ah, é mitral. Como é que escreve mitral? Acho que no fim das contas dá na mesma, né? Tô preso. Cat, tô preso. Como é que eu subo? Eu quero subir! Eu quero subir! Será que eles fariam dar TP? Cara, é verdade. Mas assim... Não, eu não quero dar TP, velho. Porque se eu der TP... Eu vou ficar preso do mesmo jeito, né? Será que eles arrumaram a quest do sarcófago, mano? Aperta o botão, já apertei o botão 20 vezes, chat. Deixa eu ver o que tem pra cá, dar uma explorada, né? Ó, mais um... Eu deixei meu molde! Eu esqueci meu molde! Quem tá tretando comigo? Quem tá brigando comigo? Armadura animada? Tô animado também, mano. Ah, deixa eu bufar a família aqui, a tropa. Cara, cadê o resto da tropa que tá... Ah, não, para de falar tropa também. Já cansei já disso. Fala essa porra de tropa o dia inteiro, mano. Pô, parece do Freeface. Com todo o respeito, é claro. Não tem problema falar não, né? Dupla personalidade? Ah, mano. Tem até tripla, dependendo do dia. Achei as armaduras! Não, não vai no next stage, tá? Você não bateu na Carlinha? Você não bateu na Carlinha? Nossa senhora, se tem alguém que tá fodido, é você, príncipe. Cara, eu precisava desse skill Benson aqui, viu? Ah, mano, o cara ficou com um de vida. Não, não, não. Isso não existe. Não, não, não faz assim. Nossa, tomou um só. Acabou. Tá, agora é o next stage que vai brilhar, né? Não, eu não vou gastar meu bagulho nesse daqui, né? Nossa, machucou, hein? Cara, eu preciso de umas armaduras melhores. Meus personagens estão com as piores armaduras do jogo, velho, parece. Caralho, 75 de X, cara. Pega, 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 pega. Agora que eu vou tirar o buff das pessoas. Boa, boa, boa. Errou, mas acontece. Quem não erra, né? Um dia quem errou já acertou, né? Vencem nessas palavras, que são palavras que tem que levar pra vida, mano. Vai, arremessa o corpo nessa porra aí. Tá longe? Ah, arremessa o corpo lá embaixo, então. Só pra fazer uma graça, vai. Aí, só pra fazer um entretenimento. Boa. Caralho, deu muita XP, velho. Alguém falou que eu tô com 6k de ouro e eu não compro equipamento. Cara, se eu comprasse equipamento, eu não ia tá com 6k de ouro. Pense nisso, eu prefiro 6k de ouro do que equipamento, mano. 6k de ouro é muito mais imponente do que uma armadura foda, tá ligado? Vou guardar pro Baldur's Gate 4. Ela ficou pesada, a Carla. Olha lá, até a Carla não aguenta mais carregar item, mano. Eu sou muito zelutinho, eu não sei o que fazer pra... É um defeito. Eu entendo, eu entendo. Eu sei que é difícil. Eu entendo pra caralho. Eu não sei como corrigir esse erro meu. Eu sou zelutinho. Eu admito, pelo menos. Poderia ser acoplado a algo? Dá pra fazer uma arma, né? Como é que faz uma arma de... Uma arma corpo a corpo improvisada. Por que eu culei a tropa inteira? Para de falar tropa! Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não paro de falar tropa. Eu não paro de falar você que sabia. Sei lá o que eu falo. Mitral! Achei. Eu perco esse aqui que eu não peguei. Molde da Bruna. Como é que faz a Bruna? Gente, o canal Você Saber Existe ainda? Eu sei que eu pergunto isso sempre que a gente entra nesse assunto. É um defeito meu mesmo. Alan, você é o top 1. Aí. Ela é a top 2, porque ela é sua namorada. Aí. E ele é o top 3. Cara, sabe o problema que eu não comprei a armadura também? Eu esqueci o problema, pra falar a verdade. Mas tinha algum problema. Tá, agora a gente precisa pegar esse mitrio aí, né? Não! Nossa, achei que ia fazer merda no next stage. Vai, next stage. Vai, sabura isso daí. É ouro, é ouro. Ó, ganho ativamente raro, hein? Nossa. É... Cara, eu tô com tanto item que eu já não consigo nem decifrar qual item é qual. Cadê os itens que eu acabei de pegar? Essa casca aqui que eu peguei, hein? Eu não lembro onde é que eu peguei esse item, mas eu peguei em algum lugar. Boa! Cara, um minério de mitral só? Um? Pô, dá pra eu fazer uma arma. Eu vou ter que escolher, né? Vou fazer uma massa pra minha namorada, velho. Tá, vamos pra lá, mano. Ativa sua máscara do next stage pra eu ver rapidinho. Máscara do next stage, mano. Mas eu não tenho o que ativar. É uma skill de transformação. Eu posso virar o que eu quiser, mas eu não quero virar nada, né? Quero. Eu não quero, não. Enfim quanto. Oh, Carla. Aqui esse baú tem armadilha 100%. Eu tô clicando em um por um e no fim do dia eu peguei tudo, né? Caralho, os caras guardam incenso no vaso, mano. Deixa eu ver a forja aqui. Esse tomo decrépito explica os princípios científicos e arcanos que faltam a construção da grande forja. Os resultados dos diversos experimentos são minuciosamente detalhados. Teste do martelo. A forja está funcionando, mas opera com apenas um terço do seu potencial. Nos atuais valores fractalizantes, o martelo consegue moldar diferentes ligas metálicas, mas continua incapaz de mover ou mesmo marcar a damantina. Aumentarei o hipotorque pra 6,94 e duplicarei o calor magmático. Teste do martelo. Teste mal sucedido. A magma não estava tão quente que a damantina foi despedaçada pela força do Marcelo. As propriedades da damantina superaquecidas são interessantes, mas o meu objetivo é moldá-la sem destruir. Manterei o hipotorque e reduzirei o calor magmático em um quinto. É a força do Marcelo, não é? Tá! Seguinte, então. Falar um negócio sério agora. Me perdi. Calma, tropa. Calma, calma. Calma, calma. Vamos, vamos, tropa. Pula aqui que tem mais mitral ali, ó. Vamos embora. Uh! Uou! Gente, eu preciso de ajuda. Cadê a tropinha? Next stage vai morrer! Nossa, tomei na girombinha gostosa. Tá, next stage que tá jogando. Next stage já vai... Não, next stage! Nice, nice. Pô, essa lentidão, acho que foi a pior skill que eu poderia ter escolhido. Isso é impressionante, né? De todas as oportunidades que eu tive. Esquentar metal. Tá, meu nubinha que tá jogando agora. Morde esse bicho. Morde o pescoço dele. Não dá. Isso é muito ruim. Carla, mostra pra eles como é que faz. Por favor. Oh, nasceu outro? Nossa, ele cuspiu. Nossa! Gente. Muita coisa deu errada, tá? Meu Deus, a minha é a pior que eu já vi na minha vida. O que é isso? O que é isso? Mano, ela matou o servidor inteiro Tá, ainda falta dois Ah, e ela vai Não, tem três ainda Mentira que isso aconteceu Ai, ai Carla, tá nas tuas mãos Ela não desaponta, né Ela não desaponta O Pastarion morreu Você tá brincando que ele morreu Pô, apaga esse fogo Pelo amor de Deus Pô, não tem mais negócio de reviver, não Ela matou todo mundo Mano, ela é quebrada, cara Meu Deus, ela morreu também, mano Acabei de ver E o pior, eles torraram Quando torra, o que acontece? Cara, eu jurava que eu tinha mais um Mano, eu vou ter que fazer Eu vou ter Meu Deus, Next Stage morreu Ai, velho Brincadeira isso É brincadeira, velho Ô, mestre Para com isso, velho Cara, não fiz de propósito, mano Não, eu fiz de propósito sim Porque eu queria download Isso daí eu não vou mentir, tá? Ó, cura a Carlinha aí, alguém A Carlinha é a play of the game Para a gente aqui Gente, eu quero todo mundo pulando junto Vocês conseguem fazer isso? Meu Deus, jogo Filha da puta Mano, jogo não faz sentido, mano É dano de fogo Você vai dar dano de fogo nos bichos que... Estão de fogo O problema é que sempre que eu mato um bicho Ele explode, velho Ai Ah lá Não, mas foi bom, pelo menos Alan, para, cara Você vai deixar a oportunidade Para eles baterem você por trás, seu Nilba Ah, essa fight aqui foi melhor Essa fight aqui foi melhor, chat Ia ser nível 1 mesmo É que essa daqui eu não peguei Ela não me pegou de surpresa, né? Não acabou? Meu Deus, tá brincando comigo Tem mais Ou tem mais Alguém morreu Eu não vi quem foi Basta a merda, John O que é isso? Isso é bom O que é isso? O que é isso? Ah, tem três ainda, mano Ah, mano, o cara morreu de novo, velho Pô, é de uma incompetência que eu não consigo nem botar em palavras, tá ligado? Cinco dardos Um Dois, três, quatro Cinco Dois, três, quatro Um 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 Olha o tanto de quest que eu construí já. Cobrimos que a forja atroz leva pra um tempo antigo. Talvez lá possuímos. Tem um metal. É, agora eu tenho um metal, mas o problema não é o metal. O problema é que tá faltando eu abri a lava. Ou será que a lava só abre depois de eu botar o metal? Então, mas a lava que tá travando. Esse é o problema. Cadê? Eu sou burro? Sim, sem dúvida. Eu não tô achando... Eu sou cego. Aqui. Agora precisamos descobrir como ativá-las. Qual foi o livro que eu li que... Que começou essa quest? Não lembro, mano. Cara, isso que é foda. Daí eu vou me jogar lá embaixo de novo, velho. Eu vou me jogar lá de novo. Falta eu vir aqui atrás e cipar, mano. Como que eu vou aqui atrás? Eu acho que às vezes falta isso, né? Eu estou com problemas. Boa noite, Alan. Boa noite, Kurt. Rap para os 10, mano. Quem é o sub mais antigo do Alan? Depende. O que você considera antigo? Velho? Eu tenho que inserir o molde. Já botei o sulfo. Eu botei já molde. Não botei? Ué, tava sem molde? Agora eu botei. Nada a ver? Alavanca é ejetora. Não, eu não quero ejetar o molde. Gente, meu personagem não anda mais. Porra! Só gira depois que você botar tudo. Ah, eu estou fazendo uma massa. Vamos ver. Nossa, vai ter um boss super foda aqui, né? Ele falou que tinha um guardião. Eu não salvei. Nossa, eu não salvei. Nossa, eu não salvei. É o guardião que só pode ser derrotado pelo Marcelo. Não, você tá brincando que isso aconteceu. Eu pulei o turno sem querer. 300 de vida? Você tá de sacanagem. Com a minha piroquinha. Será que eu tenho que marretar a cabeça do boss? Ou nada a ver? Imune a dano radiante. É, irmão. Meu Deus. O cara, além de ser foda... Ele é foda. Next stage. Tá tudo nas suas mãos. Mano, ele não toma dano, chat. Falou que ele só toma dano... Pela martelo. Será que eu tenho que apertar o botão e sabugar ele? Nossa, acabou. Acabou. Muitos tiram. Muitos tiram. Eu estou . Vá! Você não pode ficar igual. Com cego. Aaaaaah! 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 Assim você mata o papai! Aaaaaah! Vai, irmão! Você tem que pisar aí! Calma, eu craftei um item! Ficou pronto! Ficou pronto o meu item! Nossa, é uma merda! Aaaaaah! 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 Impressionante! Eu fiz tudo isso e é uma merda! Puta que mania! Let's finish this! Aaaaaah! 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 Ah, mas você tá brincando de que derrou tudo. Alvo prioritário, next stage. Tá, então fica longe, next stage. Já levantou? Cara, é bom deitar, então. Isso. É melhor deitar mesmo. Calma, tem um monte de diabrete! Chegou os diabrete! Errei. Cara, não acerta um. Pelo amor de Deus, por que que não acerta? Nossa, fodeu. Pessoal tá tudo com o de vida. É a vida, né? Ah, já morreu. Tem que matar no martelo. Irmão, irmão. Mas ele não toma mais dano do martelo. Na verdade, daqui se você parar pra pensar, não é o martelo, né? Mas... É, Nilba, foi esmagalhado. Será que ele tem que tá com o debuff? Ele tava com o debuff. Não, com o buff. Eu não sei se é buff ou debuff. É, aqui é... Não, aqui acabou, Cati. Aqui acabou. Aqui acabou pra caralho. Não tem muito o que falar. Aqui acabou. É, aqui é low... Não, não... Cati, vou dar load. Não, morri. Não tem como. Calma aí. Eu tenho que ler o debuff que ele tá no começo. Porque ele tava com o debuff, que é super aquecido, alguma coisa assim no começo. Eu não sei se é buff ou debuff, mas talvez... That's the secret, né? Mas, pô, chegamos perto pra primeira tentativa sem querer. Como é que eu foguei, foguei, foguei? Ah. Acho que aqui é a coisa. Descansa mais um ou nada a ver? Ah, gente, é uma merda o item. O que que eu faço agora? Tá todo mundo aqui? Tá faltando minha namorada. Que item que eu boto ali, hein? Cadê os outros moldes? Dá pra eu fazer uma brúnia. O que que é uma brúnia? Escudo, talas, também não sei. E espada longa. O item não é uma merda? Claro que não é. É horroroso. Pior que é uma merda. Tá ligado? Quer uma dica? Faz a brúnia. Cara, a massa era de 1 a 6, velho. Era uma merda. Era uma merda. Ó, a minha era menor. A não ser que ela tenha algum segredo. Depois ela ficar pronta. Um segredo raro. Tá ligado? Era uma merda. Faz a bruna. Vai que é melhor do que o bagulho, né? Porque aquela lá era uma merda. É... Foi? Combinação inválida? Ué. Ai, gente. Calma. Calma que eu tô com burrice crônica. Só um minuto. Tá, agora a gente reza com a trava-maria. Vamos deixar a tropa bem longe de todo mundo, né? Aí, aí, aí. E vamos... Botar o Astarian pra apertar aqui. Tá, quem que é o alvo primário? Deixa eu ver, ó. Super aquecido. O corpo de adamantina de green perdeu rigidez... Ah, após ser exposto à lava. Eu só posso dar dano nele quando ele tiver lavado. Quem que é o alvo primário dele? Vamos ver se ele vem nela aqui. Errei. O que agora? Next stage. Ele não vai tomar dano de fogo, né? Nem fudendo. Aê, virei o dano primário dele. Nice, 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 nice. É disso que a gente tava precisando. Perfeito. Não, não desperta nada. Ah, você tá brincando, né? Que você não veio pra cá. Gente, alguém quer ser o alvo primário aí, não? Não. Aí, calma. Ele chega. Meu Deus, ficou perfeito. Ficou perfeito. Tá, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu preciso de ajuda. Ai, calma, calma. Sai, cara. Ai, que delícia. O cara já acordou? Calma, calma, chat, calma. Ele não tá lavado! Ah, tem o cu de óculos que ele não tá lavado. Vou salvar aqui por precaução. Nossa, caiu a arma dele, agora que eu vi. Cara, matou o server inteiro, mano. Alan, você tá parecendo o Paulinho louco? Eu sei, mano. Eu tô ligado, tô ligado, a cara dele. Isso, isso, não, não, não. Cara, você pisou na lava. Por que você não tá com o debuff? Deve estar de chinelo. Será que tem que passar um turno? Ele toma dano de fogo? Óbvio que não, né, Alan? Mas daí você trabalha com uma burrice muito fora do padrão mesmo. Ah, agora ele tá. Porra, mas daí você me fudeu. Não, aqui é coisa de morte, hein, Alan. Não, 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 não. Faz isso não. Como que eu vou fazer ele ir para o meio? Cara, eu posso sumonar uma mão mágica? Só que se eu sair correndo ele vai me sabugar por trás. Hum... Ah, mano, mas você é muito incompetente, né, querida? Você é uma das mais incompetentes que eu já vi. Cortou, cortou o Nilba. Cortou o Nilba. Cortou o Nilba. Nossa, ele vai vir para cima de mim, velho. Nossa, é a play! Ah, tá brincando. Para, 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 para. Yes! Yes! Mãozinha aberta! Porra, que play! Que play! Que play! Que play absurda! Que play! Não, essa foi, essa foi, essa foi, essa foi, essa foi absurda, essa foi absurda. Caralho, lurei ele com a mina, usei o Shadow Step que nem esse o nome da skill, não sei o nome da foda da skill. Fui para o outro lado, acabou-se. Ah, mas é armadura pesada, mano. Moral, fiquei tão feliz. Aí ó, vamos ver a armadura, vamos ver a armadura. Não, vou até pegar com a ela, esquece o nome dela. Ela vai ficar pesada. Cadê a armadura? Sumiu. Eu sou cego? Caralho, pior que é bom sim. Por que que o outro era ruim então? Nossa! Ah, dá para eu craftar outro, eu tenho mais um cristal. Eu tenho mais um. Ah não, não é esse. É Mithril, né? Eu não tenho mais um? Pô, eu juro que eu tenho, mano. Aqui ó. Cate, isso é o Deload até achar um item bom. É sujo? Pô, um pouco, né? Vamos ser sinceros que é um pouco sujeira mesmo. Né? É pouco, é sujo. Faz outro? Pior que dá para eu fazer outra, né? Para botar nela. Passe de armadura, 16. Essa daqui está 17. Que merda, hein? Mas a pesada para a Carla, ela não tem proficiência em pesada, mano. Eu ia pegar, mas eu não peguei. O que que é talas? O que que significa talas? Talas é armadura pesada? Quanto pese isso daqui? 10? Se eu fizer a massa, vai ser a mesma merda? Ou agora vai mudar? Eu perdi o bagulho? Acho que é igual. Tá no chão? Ah, tá no chão. Eu sou cego. Cara, e se eu tentar fazer então? Quais a chance da espada longa ser absurda? Ah, o jogo tá salvo, mano. Se for uma merda... Assim, na minha cabeça tá liberado um save scan para ver qual item é melhor, tá ligado? Chega a ser até um... Como é que é a palavra? Para botarem na Wikipedia do jogo, né? Para o pessoal saber qual item é bom. Nem que essa parte aqui devia ter na beta, né? Então os caras já sabem. Não sei, eu não joguei, né? Derretendo. Nossa, mano. Tô impressionado como eu saboguei os newbans, mano. Eu tenho que esperar essa porra cair. Cadê? Eu tenho que ejetar? Ah, eu esqueci de martelar. É verdade. Eu esqueci. Para de emer, filha da mãe. Pô, eu esqueci, mano. Uma merda, né? Uma merda, né? Examina com a Carla? O que é que mudou examinar com a Carla? Vai... A arma vai se tornar melhor? É, 5 a 14. Mas o resto é tudo a mesma merda, né? 3 a 12. Se espalha de uma mão? Ah, pode ser usada tanto com uma quanto duas. Pior que ficou melhor mesmo, né? Acerto crítico galantido quando uma arma... De adamantina atinge um objeto. Arma letal. Concede a si resistência a dano cortante. Sofre metade. Encantamento de arma mais... Tá, chat. Vale a pena isso? Ela não... 5 a 14. Qual que é a arma da Carla? Que sujo, irmão. Se os caras não quisessem isso, eles que removessem a porra do save no jogo, tá ligado? Jogar CRPG, save scan faz parte, tá ligado? E é obrigatório! Faz parte e é obrigatório pela sindicato dos RPGs do Brasil, mano. Parece que ela está caindo. Ó, eu posso fazer uma armadura igual pra minha namorada, tá ligado? Ela vai ficar com ciúmes, mano. Quanto que essa armadura na mão da minha namorada não faz? Deixa eu ver. Ó, se eu botar essa daqui nela... É... Eu sou burro? Vai pra 19 a classe de armadura dela. Hã? 100? Ela fica a 16. Aumenta a 3 a classe de armadura. Quanto maior sua classe de armadura, mais difícil é acertar você. Ah lá! Mais difícil... Né? Não adianta se não tiver com proficiência com equipamento. Não, ela tem proficiência com armadura média. Ela tem, ela tem. Tanto que se eu botar nela, ó, não fala nada. Aí, ó. Desvantagem teste. Cara, não toma crítico, mano. A Carla tem quanto de CA? Menos do que a... Menos do que a minha namorada. Ela tem 17, velho. Com armadura pica, né? Ah, ela tem resistência a fogo porque ela demoníaca, né? Tem ou não? Mas eu não sei, mano. O que que eu faço? Escudo? Será que um escudinho é foda? Ah, também, né? Ela usa escudo, né? Daí é fácil, né? Ela ter mais classe de armadura. Às vezes tá faltando um escudinho aqui, né? Nada a ver? O que? Eu não posso parar de ficar idle. Mentira que ele falou nada a ver de novo? Eu não falei nada. Você ouviu falando alguma coisa? Eu não falei nada a ver. Vamos ver esse escudo se é bom, mano. Ah, cara! Esse daqui a gente tá fazendo um... Como é? Uma pesquisa, velho. Né? A gente tá fazendo uma pesquisa pra ver qual item vale mais a pena, mano. Nossa, esse escudo parece interessante, hein? Não sei porque. Ele tá com uma cara de ser um escudo bom. Mais quatro. Porra, que merda, hein? O atacante sobe debilidade caso erre um ataque e dura dois turnos. Quando você... Quando o inimigo atingir com ataque corpo a cor, você poderá usar sua reação pra derrubá-lo. A menos que ele faça um T de resistência de destreza. Atacantes não podem causar crítico. Todo escudo é mais dois? Ah, é? Não existe mais que isso? Caralho! T哈囉! T Relato! Forte? Roubado, vocês acham, esse escudo? Cês acham roubado? Agora eu não sei se eu faço a armadura E boto uma armadura nela Ou se eu deixo o escudo nela, mano Espada é melhor? Não, 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 não Eu tô pensando em fazer outro É, não, sim Todo ataque que eu levo eu tenho chance, né Ele tem que passar num teste de resistência pra ele cair, mas Muito melhor que o seu, que é o escudo? Não, sem dúvida, o meu é uma merda Na verdade o meu é muito bom, velho Sempre que eu tiver com menos de 50% eu ganho 8 vidas, velho É bom, eu gosto do meu escudo Vocês acham uma merda? Ou o escudo armadura E a armadura Escudo bom tem 3 instâncias de ação contra o ataque E quantos tem? Tem 3 esse, não? Não pode causar crítico Sofre debilidade caso erra E quando acerta pode tomar Lá vai ele Querer que seja berserker de escudo Ela não é berserker, seu cu de burro Você não sabe ler, cara? Tá escrito clérigo Pelo amor de Deus, mano Pra me criticar Pelo menos tem que fazer uma crítica construtiva, né Não uma crítica falsa Pelo amor de Deus, mano Katia, eu não sei se eu fico com o escudo, mano Eu tô em dúvida Eu tenho essas dúvidas mesmo E agora? Quando você fala assim, dá uma... Tem arma no chão? Que arma no chão, louco? Não tem arma no chão Ai! Caralho, quase perdi minha espada Qual que era a minha espada mesmo que eu esqueci, velho? Ela chamava Falaralune E qual que era a que eu usava na outra mão? Não era essa Era essa? Não, era a espada dos gritos Por que ela não tá aparecendo aqui? Ué, por que a espada dos gritos não tá aparecendo aqui? Bom Você vai usar a espada de duas mãos em clérigo, cu de burro? Não entendi o que você quer dizer, Juan Peço desculpas, tá, mano? Você consegue explicar melhor? Utilizando três frases, no máximo Caso contrário, não dá pra entender o que você fala, infelizmente É, Gabriel, vai pro sub Caiu na lava quando você morreu? Não, tá viva já Gente, eu vou ficar com o escudo mesmo, sabe por quê? Porque eu tô com medo de dar load e fazer tudo de novo, mano O que vocês acham? É jogo ou não é? Ai 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 Cara, agora eu não sei, eu tô impaciente Impaciente não É diferente a palavra que eu tô buscando A palavra que eu busco é Eu tô indeciso, essa é a palavra Armor nas duas O que é melhor, um escudinho desse ou 19 de CA? 19 de CA Muito melhor o dano não entrar do que tomar menos dano Cara, eu concordo, eu concordo com você, tá? Eu vou dar load, foda-se Vou fazer outra armadura, eu vou ficar com duas armaduras junto Apesar de que com escudo Ela não pode tomar crítico, isso é forte Chat, eu vou fazer então Posso falar? Meu Deus, mano, não tem ninguém no meu quarto Eu tive uma visão, tem algum espírito aqui andando nesse momento Cara, eu vi um vulto, mano Eu fiquei em choque, em choque Eu quero ver o que a massa faz Ah, mano, eu sinto falta de poder selecionar tudo fazendo um quadrado Sabe assim, ó Faz um quadrado aqui, seleciona os três e clica Porra Tem uma forma de fazer isso, só juntando três no grupo Mas dá muito trabalho juntar os três num grupo Eu juntei os três errado ainda, pra melhorar minha vida Não esquece as espadas? Ah, é verdade Nossa, quase foi queimada a minha espadinha É, vira três a oito Ah, uma merda essa arma, né Tá bom, chat, eu vou fazer outro escudo mesmo É isso É isso, vai ser Escudo não, armadura Duas armaduras igual Duas armaduras igual e é isso Lê o que ela faz? Que preguiça, irmão Mas eu juro que eu já tinha lido Nossa, essa... Deixa eu pegar minhas armas antes que eu esqueça Né, que eu tenho esse problema de amnésia forte Aí, salvo o jogo depois de pegar as armas Nice, agora next stage, vem aqui Ejeta essa porra aí Aí, você já vem aqui Já bota isso aqui Aí, next stage, vem aqui Pega isso daqui Nice, nice Você vem aqui Vem aqui Já bota aqui o... É o Astarion, né Gente, o jogo bugou Ah, já tava lá dentro, mano Até é pro Ronaldo, velho O next stage sumiu Quantas vezes ele já fez isso? Algumas, velho É que eu tô gravando pro meu canal de tutorial, tá ligado? Eu tô mostrando todas as possibilidades aqui Tô gravando pro meu canal de RPG, mano Nossa, o Astarion ficou pesado, mano Nossa, ficou insana minha namorada, velho Porra, ficou insana, mano Agora eu não sei se valeu a pena fazer isso ou não Valeu, ficar as duas com a mesma armadura, cês acham? Ah, mano Pobre do de magia nunca ganha nada É foda, irmão É foda É mais um jogo que eles odeiam mago, né É difícil pegar um jogo que o pessoal gosta de mago Mago só sofre nessa vida, mano Ah, poderia dar TP que era mais rápido, né Príncipe encantado da minha vida Ó, tem um lugar que eu não explorei pra cá, hein Tá, aqui eu acho que eu explorei tudo, né Ah, eu terminei a missão da forja? Ah, terminei Nice, nice, nice O molde? Eu esqueci o molde! Vou mandar esses moldes lá pro barril, velho Pro baú Cara, eu preciso achar um vendedor, tipo, urgente, velho Cara, sabe o que é bom? Eu posso achar eventualmente mais minério desse, né Ou nada a ver Cala a boca, Alan Para com isso Eu vou mandar... Eu não vou usar esses bichinhos, tá, chat? Não vou, não vou Não vou Não vou Tô ligado que esses bichinhos dão uns poder, né De comimento, sei lá Mas eu sou... Eu sou um jogador 100% Não uso entorpecentes nos jogos Nem na vida real, é claro Né? Entregou Vou te entregar pra polícia federal, irmão Isso que eu vou entregar, mano Se você ficar enchendo meu saco, tá? Só uns sigas? Não tem sigas, mano Ah, como o next stage... É, só TP que é melhor, né Ah, como que eu vou chegar às torres do luar se eu preciso de podpix? Não é um negócio assim? Ou nada a ver? Cara, eu preciso descansar, né? Tá todo mundo quase morto no meu grupo, Alan Você sabe, né? Você vai arriscar Você sabe que esse baú... Uuuuh, quase umbitei É um mímico, né Runa de harpista Eu queria saber onde é que ele tá vendo uma runa de harpista É, é o que eu falei, mano Vai ter alguma sacanagem aqui, velho Três baú Aberto Salvo o jogo que eu vou morrer Meu Deus, eu acertei Eu não tô acreditando que é mesmo E eu tô com um de vida em todos os personagens Morde, morde o baú Morde o baú Miau Carlinha, mostra pra eles Puta merda Puta que pariu Errou Ah, eu tô com a minha armadura nova Esqueci, não morre um agora Ninguém acerta Porque eu tô com a armadura insana Insane gameplay Se eu pular ali, eu caio Ah, tomou medo Tá, Next Stage O que Next Stage vai fazer aqui pra sacanear o Zilva? Pô, minha namorada agora Minha namorada vai dar um tiro nele daqui Cara, essa mina não faz sentido Cara, não faz sentido essa mina, velho De verdade Morte Se eu pular ali, eu morro Cara, é muito quebrada, mano Pô, nem precisei me curar pra dar um pau nos caras, velho Ah, agora a Carla finaliza, né? Na moral, mano Oh, não faz sentido essa mina, velho Ela é muito quebrada, velho Falta o jogo, né? Quem ali? Baú de brinquedo Ah, aquele é o baú verdadeiro Será? Não, 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 não Cancela, cancela Você é ruim É meu mano Dandelion que é bom de dar uma armadilha Ah, falei, falei Agora ainda vai ter que arrombar, velho Caralho, 20 também? Ah, já foi Pergaminho de evidências Chega de loucura As primeiras linhas de pergaminho estão escritas em linguagem formal elaborada Para a enclave esmeralda E aqueles considerados dignos de acessarem esse registro Saudações daqueles que tocam harpa Saibam que todos aqueles conhecidos como Saibam todos que aquele conhecido como Caterick Thorme Paladino de Shara é culpado de crimes contra o corpo e o espírito Esses incluem, mas não estão limitados a Assassinato, escravidão, profanação De templos mais sagrados Que nossa intenção seja sabida Formar uma aliança entre os harpistas e o enclave esmeralda Unidos acabaremos com o reinado de terror de Thorme Os altos harpistas aguardam ansiosamente suas boas palavras Tá, já vim aqui Agora a gente precisa vir aqui Mas antes eu vou descansar Porque tá todo mundo morto na minha Na minha tropa Você consegue resumir pra mim 145 principais pontos desse jogo? Irmão Vou ficar devendo, tá? Meu Deus, o cachorro roubou dinheiro pra mim Eu vou adestrar ele Porque eu sou um animal também Aço Esse cachorrão se entende, né? O que que é isso? É dinheiro? Osso Não, mas era um osso que ele me trouxe? Ah, cachorro, você tá de sacanagem Olha essa porra desse osso Pra eu tacar pra esse cachorro do caralho Pega essa merda Minha namorada quer falar comigo? Será, mano? Até que ele... Ele tá falando que ele é um vendedor Acho que minha namorada não quer falar comigo mais não ainda A gente precisa de uma... Seguir na história pra ela querer falar comigo, mano Preciso usar meus pergaminhos mais, mano Olha o tanto de pergaminho que eu tenho, mano E eu não uso nenhum Em vez de gastar minhas skills, eu gasto os pergaminhos, tá ligado? Tu já beijou ela? Claro que já! Claro que já! Tem certeza? Claro, tá gravado, mano Tá, agora a gente precisa explorar aqui E... Onde mais sobrou? Pra gente explorar A Filomena foi embora, né? Preciso encontrar ela em Baldur's Fodas E aqui, hein? Será que vai ter um bicho muito... Nossa! É aqui, aqui tem sacanagem É aqui que a gente vai ter que vir A gente vai ter que fazer um Parcas aqui, 100% E o pior é que no fundo disso daí vai ter um dragão Vai! Pô, vai porque alguém quebrou os muros da cidade aqui, ó Não sei se é um dragão, mas vai ter um bicho Sobre a preguiça, agulha e os pecados Porra, tenho tudo isso, vou ler Aguente, aguente, aguente Assim ordena a Laduguer, o capataz Aguente, grite quando sua marreta atingir a pedra Aguente, esbraveje quando seu machado arrebentar a cabeça do inimigo Aguente, berre quando a sua chibata açoitar as costas do escravo A Labuta é um dever e uma bênção A Labuta é o prêmio que oferecemos aos nossos filhos ou servos Servos, falei errado Porém, atenção ao inimigo da Labuta O flagelo que açoita dos nós O Tonel Afinal, ele não derrama apenas cerveja Espalha também indolência, gula e distração O Tonel é o fardo de qualquer clã Pesado demais de se carregar Inútil demais pra contribuir Atire-o no Umbrolago Ele afunde até as profundezas E grite mais uma vez Aguente, aguente, aguente É É isso, né, chat? Importante Cara, eu preciso de um vendedor, tipo, urgente, mano Cara, você é burro, né? Dá TP pra um lugar e vende os itens, mano Você quer que o quê? Que eu apareça um vendedor na tua casa aí agora Pra você comprar item? Não é assim também, né, Alan? É Tô querendo o quê? Que apareça quem aqui? O Hobbit? Pra mim comprar item, mano Mas eu tô com perigo de dar TP Eu não vou mentir Aguente, aguente, aguente Ah, como é que eu chego nessa sacanagem aí? Alguém sabe se Alan tá terminando esse game Meu príncipe, eu tô no primeiro ato do jogo, tá? São quatro, eu acho É É foda Acho que eu vou terminar em off, chat Eu vou parar Não vou acabar nunca em live, mano Só falou que vai parar e vai e tirou um no DDD, ó Mudado Aguente, aguente, aguente Consome três e dispara um estouro Cara, eu quero ir ali Como que eu vou ali? I should mind my step Pô, fiz merda, né?